TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Boa noite, que o Senhor esteja abençoando a sua vida Nós estamos iniciando o programa Janela do Céu Que todos nós venhamos aproveitar esses momentos Que temos de muita palavra De estarmos sempre ligados na TV Menorá Para que venhamos nos aprofundar nas palavras de Cristo Possamos ter aí o nosso crescimento de vida Buscar sempre essa comunhão com o Senhor Porque nós, sem Cristo, nós nada podemos E nós precisamos estar sempre ligados a essa videira verdadeira Que é o Senhor Jesus Cristo Para que nós venhamos ter vida Para que Cristo possa operar toda a sua vontade dos nossos corações E hoje, então, eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias Quem puder Está lá aquela Bíblia escondida Muitas vezes guardada Muitas vezes guardada ou como decoração Mas que você possa pegar a palavra de Deus Que é a Bíblia E abrir em Mateus, capítulo 7, no versículo 13 e 14 Nós vamos ler em nome de Jesus Vamos lá, Mateus 7, 13 e 14 Entrai pela porta estreita Larga é a porta E espaçoso o caminho que conduz para a perdição E são muitos os que entram por ela Porque estreita é a porta E apertado o caminho que conduz para a vida E são poucos os que acertam com ela Amém? Então que nós todos possamos escolher o caminho apertado Venhamos escolher estar sempre ligados em Cristo E não viver uma vida longe do Senhor Que a porta larga aqui mostra uma vida longe do Senhor Quando nós queremos viver a nossa própria vontade Mas que nós possamos estar nesse caminho estreito Que é seguir a vontade do Senhor Porque ela é boa, perfeita e agradável Então hoje nós estamos aqui com a presença Da nossa irmã Sônia Dornelis De Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul Que vai compartilhar um pouquinho da sua vida Aquilo que o Senhor já realizou Aquilo que o Senhor já operou Que com certeza vai edificar a todos vocês Tudo bem, irmã? Tudo bem, boa noite Que Deus abençoe Boa noite Então, para nós iniciarmos Gostaria que a irmã compartilhasse Como que aconteceu na sua vida a chegada de Cristo Que quando nós buscamos o Senhor É por algum motivo Às vezes é pela dor Às vezes é pelo amor E nós queremos saber aqui como foi na sua vida Bem Nós, há tempos atrás Nós já íamos à igreja Antigamente era na Pinheiro Machado Só que nós nunca ficávamos numa igreja A gente ia, saía E assim nós íamos Retornávamos, saíamos E nós tínhamos uma vida bastante tumultuada Muitas brigas, discórdias Nesse tempo só tinha um filho Mas naquela época A gente chegou a se batizar na igreja A gente se batizou Nós três Só que era assim Era um pé na igreja E um pé na rua Como se diz Não conseguiam se firmar No Senhor Viviam um pouco no mundo Um pouco Indo só Frequentando mesmo a igreja Exatamente Saímos daqui Era festa E fora as brigas As revoltas Os ódios Porque sempre acabava Tudo em brigas Eu nunca fui de beber Mas o meu marido Bebia bastante Nessa época E o tempo foi passando E eu fui tendo mais filhos Eu tenho mais dois Que é a Esther e o João O primeiro é o William E o William suportou toda Nos viu toda a primeira parte De nossas vidas Brigando Eu correndo atrás Do meu esposo E ele em boteco Ia pra casa Quando queria Quer dizer O demônio Agia muito Nas nossas vidas Naquela época E o Senhor Mas o Senhor Tem misericórdia E ele nos queria E pra isso A gente veio pela dor Mas assim O Senhor envia As pessoas certas E ele enviou As pessoas Para baterem Na porta da minha casa E eu abri E quando eu abri a porta Depois de vários anos Porque assim Só naquela época Meu filho tinha uns 12, 13 anos Se passaram-se muito tempo E eu abri a porta Na época Eles são compadres Meus Na vida natural E a gente E ela me falou De Cristo Mas eu já conhecia Mas a gente Não queria aceitar E eu vim Eu estava Numa grande depressão Devido a brigas Mais a situação Que meu filho cresceu Ele começou a namorar Tinha várias namoradas E começou a beber Junto com o pai E só não Mais a bebida Veio a droga junto Né E aí Todo mundo já brigava também Porque as crianças Viam aquele barulho E eles tinham medo Se trancavam Na época Eles se trancavam no quarto Né Principalmente a menina Se trancava no quarto Porque ela tinha medo Da violência Do meu filho Mais velho Que ele agredia Não nos agredia Mas agredia com palavras Né Que são mais Do que a Do que a física Né Ele quebrava as coisas Dentro de casa Né E ele também frequentava Outras denominações Né E isso acabava Prejudicando a vida dele Porque onde ele frequentava Ele usava o álcool também E o E meu marido Ele Ele achava que era Era fácil O dinheiro era fácil Era Porque nós tínhamos Uma vida assim Não muito Digamos É uma vida estável Nós tínhamos Nós tínhamos o dinheiro Porque nós Trabalhávamos Mas o dinheiro Ele sumia Porque assim O meu marido ia lá Gastava tudo em bebida Ele recebia Ele não pagava uma conta Nem nada Ele saia e bebia tudo E aí eu ficava braba Eu ia lá Gastava tudo em roupa Era bem assim Eu saia com as crianças E gastava em roupa E assim nós íamos Quer dizer Nós ficávamos sem águia E sem luz Às vezes Pelo ego E o demônio Adorava aquela situação toda Porque chegava na metade De dois Três dias depois A gente não tinha comida Porque a gente não comprava As crianças Estavam faltando calçado Estavam faltando alimentação Eu já tinha que pedir Para a sogra Tinha que ir na casa Da minha irmã Bater E assim Era a nossa vida Até que eu tive Uma depressão grande Antes disso Irmã Nós ficamos Nós íamos em várias Denominações Nós saímos daqui Mas a gente tinha outras E eu tive uma época Que nós ficamos um ano e meio Sem água e sem luz E nós entramos Numa denominação E uma irmã Me deu emprego na época Pagou minha água Pagou minha luz E foi por um ano Que logo aquilo terminou E aí Ela me soltou E aí eu voltei A lecionar E assim foi indo Sempre tinha alguma coisa Para fazer E quando eu vim Para a vida da igreja mesmo Que o irmão bateu Na porta da minha casa Ela disse assim Para mim Irmã Tem grupo na minha casa Quem sabe Tu vai lá Se tu não pode caminhar Porque eu não caminhava Eu estava deitada No sofá Com muitos medicamentos Que o psiquiatra Me dava Eu não saia Eu Conselheira tutelar Não trabalhava mais Eu fiquei quase Seis meses Naquela vida ali Deitada Três meses Eu fiquei deitada Eu não reconhecia Ninguém Não sei quem me visitou Não sei nada E a irmã Pegou e disse assim Eu venho te buscar Eu disse não Eu disse para ela A minha filha me leva Porque eu sabia Que o marido Não ia me levar Mas o senhor Fez um trabalhar Tão grande Na vida dele Que esses três meses Que eu tive Muito doente Ele teve que Não parar Tirar a licença Para poder me cuidar Uma coisa Que ele nunca fez Na vida Eu saia sempre sozinha Eu ia para o mercado Sozinha Eu saia com as crianças Eu ia em festas Tudo sozinha Eu não tinha marido Eu tinha marido Dentro da casa Mas marido Para sair comigo Sabe Para ir no mercado Para ir numa loja Sabe Não existia Para me ajudar Até na criação Dos filhos Eu não tinha Né Eu sei que hoje O trabalho de criar os filhos É minha Também É minha Né Mas eu criava eles Sozinha Até o pequeno Eu digo pequeno Porque eles são pequenos Para mim são crianças Né Mas o meu filho William O mais velho Quando eu saia atrás Do meu marido À noite Às vezes eram Três horas da manhã Eu acordava A criança Olha só O que eu fazia Né Para ver se eu achava Ele em cachoeira Imagina eu Com uma criança Na rua Três horas da manhã Caminhando Para encontrar o marido Aí irmã Como eu estava ali falando Aí eu disse Tá eu vou Mas não com aquele vou Sabe A irmã me convidou Eu lembro que a irmã Isabel Estava junto E eu não reconhecia A irmã Isabel São pessoas assim Que eu conhecia Sabe Eu não reconhecia Que eram próximas Mas devido à depressão Não conseguia Não de forma nenhuma Eu conhecia a irmã Isabel E aí eu disse Para a irmã Salete Não eu vou Eu vou Aí Passou a segunda Eu esqueci Porque eu esquecia Sabe Se alguém não me lembrasse Das coisas Eu esquecia Aí tanto foi Que um dia eu lembrei Não Né Aí a minha filha Me levou A Esther Né E assim a Esther ia Chegava a segunda-feira A Esther me levava O João me levava Íamos nós três O marido não ia Quer dizer Ele tirou a licença Para me cuidar Para ficar aqueles Sabe Os três meses comigo Né Ele viu todo o problema Claro Uma coisa que ele nunca fez Fazia comida Cuidava a casa Sabe Tudo aquilo que ele não fez Durante anos Na vida dele Ele fez naqueles três meses O senhor estava trabalhando Já na vida dele Mas assim mesmo Ele claro Às vezes dava uma voltinha Bebia né Mas o senhor Começou a trabalhar E eu dizia Vamos Nante comigo Não A doente é tu Quem tem que procurar Cristo É tu Amém Mas ele conhecia Um pouco da palavra Também né Aí foi Foi que quando Ele viu Que realmente O meu filho mais velho Estava precisando De ajuda Que caiu Nas drogas Né Que ele Sumia com as coisas Dentro de casa Né Que as coisas Começaram assim A gente vê Que não tinha mais controle Que ele se escondia de nós Ele escondia a droga Dentro de casa Que ele disse assim Aí ele sentiu no coração Que ele também tinha que fazer Alguma coisa E não tinha Para onde recorrer Nós tiramos um dinheiro No banco Um dinheiro que nós nem podíamos Na época Porque a gente já estava endividado Para pagar O tratamento dele E E E não adiantou Esse primeiro Que ele fez Não adiantou Porque ele fez o tratamento E continuava Usando a droga E o jeito Era internar Só que ele tinha que Querer se internar Né E quando a gente viu A gente foi num jogo Que eu estava um pouco melhor A gente foi num jogo Com meu marido Porque meu marido Gostava muito do jogo Né E ele me levou Até para que Para me não deixar Sozinha em casa A gente viu ele Usando a droga Né Aí eu comecei a chorar Porque eu já estava Naquela situação E E ele começou a chorar A chorar A chorar E ele me interna Pelo amor de Deus Me interna A gente procurou recursos Para internar ele Né E sempre E aí Quando a gente Aí foi quando Ele pediu mais ajuda Para o irmão Marcelo E aí o irmão Pedro É Pedro Machado Pegou e E teve lá E conversou Com meu marido E aí Como eu digo Assim Aí parece uns tapas Né Ele sabe Conversando Que ele tinha Que fazer alguma coisa Aí ele falou Do salmo Que Que as bênçãos Vêm Pelo líder E que ele é o cabeça Da casa Que não adiantava nada Eu estar procurando E se o cabeça Não procurava E que ele conhecia A palavra Que ele tinha mais É que ele seguia a palavra Na época Ele não gostou Mas ele ficou furioso Com o irmão Ele falou Se pudesse Dar um tapa no irmão Já é dado Mas assim Mas aí ele pegou E disse assim Não Eu vou Amém Aí ele começou Aí ele começou Foi o primeiro dia Que teve um grupo Na minha casa A gente fez um Olha A família do meu marido É muito grande A gente Mora tudo num pátio só E tem sete casas Dentro do pátio A família dele Foi quase toda A minha casa Ela é muito pequena A minha sala Não tinha espaço Sabe E todo mundo juntinho Ali orando 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 pelo William Sabe E fazendo aquele Chegar um ponto Que Deus faz Determinados arranjos Que Deus começa A trabalhar na vida De todo mundo Deus trabalhou Olha o Senhor Sabe Fez assim E aí eu vi O Senhor Sabe Eu vi assim A obra do Senhor Nas nossas vidas O poder que o Senhor tem Sabe E todo mundo unido Orando Sabe Para que o Senhor Assim Sabe Desse Que o Espírito descesse E que ele realmente Quisesse O tratamento E ele foi Eu levei ele para a clínica Nós fomos E No primeiro momento Eu vi que ele não estava Ele ficou meio resistente Até porque O uso da droga Sabe que a pessoa Ela é que nem o álcool Ela Muda a personalidade Da pessoa E ele foi E ele foi Ele ficou 45 dias internado No lugar Depois veio para casa Ficou três dias E Depois foi internado Mais os três Mais os quatro meses Foi uma benção Porque foi lá dentro da clínica Sabe Que o Senhor usou muito ele Sabe Também Porque ele veio Veio Antes de ir para a clínica Ele veio Né Ele orou aqui junto Depois ele foi E ele sempre disse Que foi o Senhor Né Que chamou ele Né E nós continuamos Né Aí começou a ter Lá em casa O discipulado Né Que nós fazíamos Todas as terças-feiras E aí claro A gente começou assim A trazer A família Do meu esposo Também né Mas depois Eles também foram Meio se afastando Sabe Porque aí eles viram Que Né Mas amém Né O Senhor traz Quem ele quer trazer E na hora que ele quer trazer Todo mundo tem um tempo Né Deus sabe como trazer Cada um Há tempo para tudo Né E o Senhor Ele faz o trabalhar dele E é assim Tão edificante Sabe Porque Quando ele voltou Para casa As coisas já tinham mudado O Senhor já tinha feito Um trabalhar Na nossa casa Né Estavam todos Convertidos Né A filha já tinha Se batizado Né O João se batizou Há pouco tempo Né Mas assim As bênçãos do Senhor Começaram a fluir Sabe E Orar junto Sabe Orar antes de Almoçar Agradecer ao Senhor Pelas bênçãos Que o Senhor Está nos dando Sabe Aquilo ali é muito Edificante Ao mesmo tempo Que Deus trouxe Libertação para ele Também já preparou Um lar Para receber Ele no Senhor Né E ele E Ele veio assim Sabe Irmã Já Já orando E eu lembro Que o William Quando era pequeno Quando ele tinha lá Pelos nove Dez anos Ele aprendeu a tocar Violão E Depois ele Não quis mais Saber de violão Né E agora sim O Senhor Quando chamou ele Sabe E ele queria um violão Mas como é que ele vai tocar violão Né Porque lá com dez anos Agora vai lembrar Mas O Senhor faz tudo certinho Sabe De ele saber as notas De ele tocar De ele tirar por ele mesmo Sabe É uma bênção Sabe É uma bênção Né E aí Depois que ele começou A ouvir a palavra Que ele começou assim A ver que o Senhor Queria ele Né Ele resolveu casar Com a esposa dele Né E foi o irmão Benhur Que foi lá e fez E o que a gente fez de novo A gente organizou Ele organizou Né Uma janta Para que todos os parentes Fossem Para nós fazer a oração Do novo nascimento Né Aí eu lembro Que a irmã Maria Foi lá tocar Com o irmão Ela me esqueceu O esposo Desculpa Esqueci o nome Do marido dela Né Pois foi lá Tocaram Irmã Maria Irmão Jonathan É Irmão Jonathan Foi lá tocaram Para nós Irmão Benhur Ficaram lá Um tempão E nós fizemos orações Sabe E foi uma bênção Né Quer dizer O Senhor Está trabalhando Na vida dele também Né Como está trabalhando Na vida dos meus Pequenos também Né E na minha vida Porque cada vez mais Eu tenho forças Né E a depressão Como diz o irmão Sérgio Já foi embora Eu não tenho mais depressão Né Eu só tenho agora que viver Né Pela fé que o Senhor Está nos dando Né Essa demonstração Assim Porque eu nunca tive Uma família tão unida Né Eu assim Eu A cada vez que eu levanto Sabe Que eu vejo Poxa vida Eu fico assim Quando é Que a gente ia levantar Naquela paz Naquele silêncio Sabe Que o Senhor Ia estar ali Sabe A gente ia levantar Brigando Se xingando Os vizinhos Todos olhando Sabe Todos prestando atenção Iam lá Saber o que estava acontecendo Sabe Olha Só o Senhor mesmo Sabe Para fazer tudo O que está fazendo Nas nossas vidas Sabe E E a gente está mostrando A outra parte Nossa Né Como o Senhor age Como quando o Senhor Está dentro de nós Né Que o demônio Que estava Nas nossas vidas Né Era aquele O que ele fazia Como ele agia Né A tempestade Que ele fazia Nas nossas vidas Né Que não tinha união Ninguém Ninguém conversava Né Esses dias Eu disse pro meu marido Até que agora Lá em casa Agora é grupo Eu disse pro meu marido Né Eu pedi perdão Pra ele Porque eu odiava ele Eu tinha um ódio tremendo Eu não podia ver ele Na minha frente Sabe E E o Senhor Teve misericórdia Né Ele reconstituiu O meu casamento Quando o Senhor Entra Né Ele restaura Todas as coisas O Senhor Tem esse poder De curar 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 as feridas Assim como a irmã Compartilhou Né Tirou Livrou Das drogas E Antes de qualquer coisa Natural Física Né Da bebida Também um esposo Deus Deus ele Ele opera Pra que haja ali A unidade Né E o amor Entre todos Então Como diz na palavra Né Que o ladrão Veio pra roubar Matar e destruir Mas o Senhor Ele veio trazer vida E vida em abundância Então hoje nós temos O relato Né Da nossa irmã Compartilhando Que quando a gente Se afasta do Senhor Porque antes eles Já tinham o Senhor Todos esses males Vêm porque nós Viramos as costas Pra Deus Né Mas quando nós Nos voltamos E Deus é tão benigno Tão longânimo E maravilhoso Que nos perdoa Que investe Né Manda de novo As pessoas Porque sabe Da nossa condição E Deus sabe Que as vezes No primeiro momento Nós não nos abrimos Mas depois O Senhor Completa a obra Né Verdade Amém Né Porque só o Senhor Né Porque assim A gente Se todo mundo Soubesse Né O que Cristo Pode fazer Na vida da gente Né Que é o que a palavra Pode nos fazer Né O que cura O que liberta Né Que não tem Outro lugar Não adianta Procurar Médicos Né Tu não vai encontrar Em lugar nenhum Né Nem homens Pior ainda Né Porque Eu digo assim Pro meu marido Hoje Cadê teus amigos Cadê aquele Aquele Bando de homens Porque é bem assim Que eu uso a palavra Né Aquele bando de homens Que vinham pra cá Sexta Sábado Né Ou tu ia pra lá Né E ia batucada E Né E beberagem Depois Daqui a pouco Um se xingava Né Não tem mais ninguém Né Eu assim Eu oro pro senhor Pra trazer eles Pra nós Né Teve um que veio hoje Até Próximo da porta Mas não entrou Mas chegou próximo Né E a gente A gente A gente Tá orando pra isso Né E assim E o que Os meus pequenos Vem Vem mostrando Né Porque Esses dias Meu marido Teve bem doente E E na hora Que ele Que ele Ficou doente Que Ele deu um apagão Nele Né E nós Távamos num Como disse Foi Foi espiritual Que o irmão falou Né O irmão Marcelo Nós estávamos no grupo Lá em casa E E depois Ele jantou E ficou conversando Lá fora Com o pessoal E daqui a pouco Ele entrou E ele Não enxergou mais nada Sabe E escureceu as vistas Enrolou A língua Até Foi o dia Que a gente mais Ficou desesperado Porque a gente não sabia O que fazia A gente morando Próximo ao HCB A gente não sabia O que a gente fazia Né E a gente orava Minha nora Orava Por ele E as crianças Desceram pro chão Sabe O João e Esther Foram pro chão Eu orava Pro senhor Sabe E a gente levou Pro hospital Ele não tinha nada 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 Quer dizer Foi só espiritual Mesmo Né Porque o senhor Nos usa Né E desde pequeno Já aprendendo Que é no senhor Que tem A solução Né Que nós Sim vamos ao médico Vamos procurar Todos os auxílios Mas antes de tudo Nós precisamos Buscar no senhor Então nós vamos fazer Um breve intervalo Nós já voltamos Com mais Testemunho Da nossa irmã Fique conosco Janela do céu Tchau 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 Tchau